Bom galera, eu vou ensinar vocês aí a ganhar muito dinheiro aí nessa crise que tá né, não tá tendo empregos Então é fácil aí, basta você, você viu né, que tava, não lembro quando tava, lamentou aqui né Eu sem postar agora, eu vou tá explicando a vocês como funciona Então, primeiro pra você fazer o cadastro, eu vou ensinar o passo a passo aí Você entra aqui, né, eu vou deixar, vou deixar o link na descrição aí pra, pra você estar fazendo o cadastro Vocês cliquem aí no primeiro link na descrição pra tá realizando o cadastro de vocês no site Como você vai fazer, você vai vir aqui, crir sua conta Vai colocar seu nome completo, seu e-mail, sua senha, confirmar a senha e esse código Código, esse código aqui, aqui você vai colocar esse código aqui ó Você coloca 3510 aqui ó, beleza 3510 aqui, preenche aqui ó De acordo com o seu aqui, coloca qualquer senha, qualquer senha, aqui seu e-mail E aqui seu nome né, eu não vou tá cadastrando porque eu já tenho cadastro né Quando vocês preencher isso, coloca certinho nome, e-mail, senha, senha, 3510 e preencher aqui Você clica em cadastrar aqui, automaticamente vai vir pra, pra essa, pra o painel aqui ó Vem assim, você vai fechar isso, e como você vai tá ganhando? Você ganha divulgando nas redes sociais, isso mesmo, como vocês fazem? Por exemplo, você vai vir no Facebook Você cria fakes, aqui lhe dá ideias ó Dicas de ganhos Beleza Você lê aí direitinho, aqui é uma fake minha Então como funciona? Beleza Aqui cara, você vai vir, entrar nos grupos Você vai ir nos grupos E aqui no painel seu, você vai clicar em criar post E aqui você escolhe o tipo, a que eu mais uso é essa Aqui você vai colocar uma foto em formato JPG para sua notícia Tipo, você quer criar, que nem essa imagem que tá aqui ó Você quer mandar isso pra galera Você coloca a imagem, aqui vai colocar o título Tipo, se isso é lógico, a galera tem que clicar pra você tá ganhando Então você vai, ó Desculpe aí, tão batendo no portão aqui, deixa eu abrir Voltando aqui galera, então Tipo, a pessoa tem que clicar Então no título, você coloca uma coisa atraente Tipo, o título do post vai ser Como você tá render Como você vê, tá render aqui sem a oposta Você vai colocar o título da notícia Você cria uma coisa que vai chamar a atenção da galera no grupo Tipo, a metade do duplo de uma dúzia É igual Tipo, a metade do duplo de uma dúzia Tipo, parece isso Clica Na Imagem E deixe A sua resposta A sua resposta Porque ele clicando na imagem automaticamente Vai Automaticamente Ele vai ser redirecionado para o site Vou clicar e vai contar E você vai educar Boa, né Então aqui você coloca qualquer coisa Tipo Confira Confira aí O Mais Deixe Sua Deixe sua Resposta Nos Comentários Aí você, depois de fazer a notícia Cadastre o post Ela é igual O Mega Grande E outras plataformas aí Só que eu acho a melhor Minima de sacar É R$50 Não Já posso solicitar aqui Basta eu clicar Mas eu não vou sacar agora Eles realmente pagam Então você vai copiar esses links Que você quer divulgar Vem nos grupos Iniciar a discussão Cola no grupo Quem não sabe Esse é TRL mais V Para colar Publicar Beleza Cada clique que a galera der Vai contar Velho Então é muito bom aí Cada clique conta Eu Com duas notícias hoje Ó Criei só essas duas notícias Eu vou lhe mostrar quanto eu ganhei hoje Só com elas duas Relatório Mano isso foi em menos de meia hora velho Com duas notícias eu ganhei Sete reais no Brasil Com mais seis no Portugal Que dá E outros aí países né Centavos Mas aqui vai em conta né Que dá sete Sessenta e sete centavos Com duas únicas notícias Em meia hora velho Imagina o dia todo E o dia inteiro Ganha muito né E o mega grande é bom Que paga por todos os países Compensa mais divulgar na Austrália né Basta entrar em grupos de lá Que lucra muito Então Quem gostou deixa seu gostei Se inscreve no canal Qualquer dúvida aí Deixe nos comentários Até a próxima aí Valeu